Salso Guínger, as informações do Mundo da Bola aqui não. Vamos lá Samuel Cintra, mais uma vez a gente está aqui no JR23 para falar de futebol e claro, do jogo de ontem, Fluminense e Flamengo, uma partida que parecia que daria ao Flamengo seu primeiro título no comando do seu novo técnico, que já não é novo, já está há dois meses, quase três, ao comando da equipe, Vitor Pereira, o português que já foi aí muito cobrado pelos resultados negativos nos últimos jogos decisivos e ontem não foi diferente, derrota novamente. 2x1 para a equipe do Fluminense, num jogo que começou muito acirrado já nos primeiros minutos com o Gabigol recebendo o cartão amarelo e depois o Cebolinha fazendo esse gol aí, levando quatro jogadores na marcação, fazendo as fintas e esse bonito gol enfiando aí um primeiro 1x0 contra a equipe do Fluminense. Depois disso, meu amigo, no segundo tempo, não sei o que aconteceu na cabeça do Vitor Pereira. O cara fez um monte, segundo analistas e a própria torcida, de bobagens. Tirou o Gabigol, tirou a Rascaeta, não deu ao time a oportunidade de fazer no segundo tempo como havia sido o primeiro tempo, com as alterações e com isso a equipe do Fluminense conseguiu fazer uma melhor marcação, melhores ações e fazer dois gols. O primeiro, um golaço aí, né? A gente está vendo o VAR analisando o gol do Gabigol que foi anulado e depois disso as ações do jogo foram do Fluminense, a gente está vendo aí bolas de ataque da equipe do Fluminense até que, essa bola também do Flamengo, o Gabigol chutou, a bola passou ali perto do goleiro, né? Até que saiu o primeiro gol, cano chutando para o gol e fazendo o primeiro gol da equipe do Fluminense. Depois teve o segundo gol e os analistas dizem que foi o karma do Flamengo que saiu o segundo gol. Porque o cruzamento, a bola foi chutada errada, o toque para o gol foi chutada errada e a conclusão também. Aí, ó, são três bolas erradas que resultam no gol no karma do Flamengo. Ó, chute errado, outro chute errado e o chute para o gol também chute errado, se é o mascado. Dizem os analistas que esse gol é um gol cármico para o Flamengo. Deu ter fez o que fez com o Dorival, fez o que fez aí com a probabilidade de ter alterado as provas do Ninho e do Urubu, com aquele caso do incêndio, onde dez jovens atletas acabaram falecendo naquele incêndio. Enfim, estou falando que o Flamengo tem um alcaradismo muito grande e que tudo isso ocorreu por questão kármica. Bom, e aí a expulsão do Fábio Mello, né? Felipe Mello. Ele acabou de entrar na partida, já teve confusão e acabou sendo expulso. De toda forma, ele estava aí, ó, junto com o presidente do Fluminense, o treinador, toda a equipe, celebrando e levantando o troféu da Taça Guanabara. Portanto, o Fluminense, 25 pontos, Flamengo 23, fatura o título do primeiro turno do futebol. Carioca. A partir do final de semana, o Vasco joga daqui a pouquinho a partir das 7h30. Começa, portanto, aí depois do final de semana, as decisões de semifinal e final para quem vai levar o título de campeão carioca. E a pressão em cima do Vitor Pereira continua, Samuel Sintra. Inclusive, ontem, durante a partida, parte da torcida gritava do Flamengo burro para o Vitor Pereira e já a torcida do Fluminense gritava o nome do próprio, nas arquibacadas, ovacionando os erros do treinador português. Vamos ouvir aqui no JR23. Triste e sem semifinal, Sintra. A torcida do Suntino te chama de burro. E a torcida do adversário gritava o nome. Cara, o que deixando, hein? Pois é, são coisas que o futebol traz, né? Claro que os adversários estão torcendo contra o Flamengo e realmente o Flamengo está aí, é claro, com derrotas seguidas de derrotas e a situação do Vitor Pereira se complica a cada dia. Não está fácil a vida dele, não, viu? Não está, não. Vamos ouvir aqui, ele fala sobre o jogo e também sobre o comportamento das torcidas nas arquibancadas. Vamos ouvir aqui no JR23. Se não posso controlar, se não posso controlar o que diz a torcida do adversário, não posso controlar o que se passa à minha volta. O que eu posso controlar é o meu trabalho e é nisso que estou focado. O meu trabalho, os meus jogadores, a nossa equipa, dentro do clube, torná-los mais fortes, tornar-los mais fortes e começar a ganhar jogos. Portanto, isso é a única coisa. O resto eu não posso controlar porque está fora do meu controle. Os 90 minutos, nós estamos a trabalhar e estamos a trabalhar com entrega total dos jogadores, com entrega total dos jogadores, com todos, com todos. Ainda hoje isso ficou provado, porque hoje temos muita gente que não tinha jogado, que estava de fora e o compromisso foi exatamente o mesmo. O compromisso foi o mesmo. Vimos uma equipa a querer pressionar, uma equipa a querer jogar. Portanto, isto quer dizer que toda a gente está alinhada no mesmo sentido. Falta-nos o que é que nos falta? Falta alinhar, falta nos dar uma alegria à nossa torcida, para alinharmos toda a gente e para ganharmos também essa confiança e tornarmos mais consistentes durante mais tempo. É isso que falta. É, falta muita coisa aí para o Vitor Pereira e para o Flamengo voltarem as boas aí e poder os resultados voltarem, né? Agora, vamos ver se o título de campeão carioca sai, não é? O Flamengo tem o melhor time do Brasil em termos de nomes, né? E a folha de pagamento mais cara também, né, Samuel Cinto? Pois é, não está dando certo.